Caríssimos René de Paula Júnior falando, mais um episódio aqui no Roda e Avisa. E eu tenho que agradecer a uma figura a quem eu sempre ouvi com muito carinho, Milor Fernandes. Eu não sei se você já ouviu falar do Milor. Milor foi para mim uma personagem absolutamente fundador, fundamental. Eu li muita coisa dele, acho que até cheguei a trocar um e-mail com ele uma vez e ele já faleceu. E uma das obras que eu tenho mais carinho do Milor é um livro fininho chamado Fábulas Fabulosas em que ele inclusive ilustrou, ele tem um traço muito peculiar. E uma das histórias mais memoráveis é a seguinte, uma senhora tinha um gato e um papagaio. O papagaio era burro que nem uma porta, mas falava. O gato tinha alma de artista, era um companheiro excepcional, só faltava falar. E ela tentou ensinar o gato a falar, tentou ensinar o gato a falar, nunca conseguiu. E o papagaio falava, ela olhou para o papagaio, pensou bem, deu o papagaio para o gato comer. O gato comeu o papagaio, aí ela ficou olhando atentamente para ver o que acontecia e o gato gaguejou, gaguejou e falou. Falou o quê? O prédio vai cair. Ela ficou maravilhada, chamou as amigas, fizeram um chá e o gato, o prédio vai cair. E ficaram felicíssimas, que encanto, finalmente ela conseguiu, o prédio caiu, o gato escapou, como gatos sempre escapam. E tinha uma moral da história, que eu já não me lembro mais, todos esses contos tinham uma moral da história. Mas o que conta para mim aqui é essa noção de que, na verdade, ninguém ouve. Ninguém ouve. E isso dá para voltar para os gregos, dá para pensar em Cassandra. Cassandra era uma virgem no templo, uma virgem vestal. Apolo se encanta pelos dotes da moça, pelos seus encantos físicos. Faz uma proposta indecente, a moça fala não, pensando bem não. E Apolo fica bravo e roga uma maldição e fala, olha, você vai ter o poder de prever o futuro. Você vai contar para as pessoas o futuro, mas ninguém vai te ouvir. Ninguém vai prestar atenção. Até existe a expressão em inglês, poxa, não seja uma Cassandra, quando você está prevendo desgraças. A questão é que, aparentemente, não ouvir faz parte da natureza humana faz um bom tempo, como os gregos estão comprovando. Mas eu acho que a gente deu um salto a mais. A gente deu um salto a mais. Hoje não é só uma questão de não ouvir. O professor está falando, você faz de conta que ouve, mas você não está ouvindo. Sua mãe e seu pai falam, falam, falam. Você faz de conta que ouve, mas não está ouvindo. O que a tecnologia e tantos gadgets permitem hoje a gente é nem escutar. Então nós demos um passo adiante, ou dois passos para trás, ou talvez para o lado, não sei. Mas a questão é que nós não escutamos. Não escutamos porque a gente escolhe aquilo que a gente quer escutar. Então não é nem mais uma questão de será que no seu inconsciente, será que subliminalmente. Não, você não escutou. E a coisa mais curiosa é que assim, para quem acredita que o universo não tem nenhuma transcendência, não tem nada de mágico, é o futuro se explica pelo passado. Não existe milagre. Os sinais estavam todos lá. Os sinais que explicam o Trump estavam todos lá. Os sinais que explicam o Brexit estavam todos lá. Estamos surpresos? É porque não é nem que a gente não ouviu. Talvez tenha sido porque a gente não escutou. E isso fica como uma questão, talvez especialmente pungente aí, para os criadores de conteúdo, que não é mais uma questão de como se fazer ouvido. É a questão de como se fazer escutado. Então, sem querer ser alguma Cassandra, não consigo prever nem o meu futuro, nem o seu. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, provavelmente, o que quer que nos espera, os sinais estão aí. A questão é o que você não escutou hoje. Grande abraço. Renato de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.